Rapaziada, nova caixa, Snakebite Case, já que eu gravei um vídeo abrindo mais de 170 caixas, eu estou com, na real, acho que eu estou com todas as skins, ou quase todas, não, acho que eu estou com todas, todas, eu tenho todas as skins da coleção Irei gravar um vídeo jogando competitivo no CSGO, usando essas skins, porém, todos os gráficos no máximo, no Ultra, tá ligado? Meu PC é novo, meu PC aguenta, vai dar pra fazer de boa, eu já fiz vários vídeos desse tipo e todos vocês gostam muito Então vamos pra mais um vídeo desse tipo, agora testando aquela USP, aquela USP é o que eu quero ver, ela, pô, é linda demais Como assim tudo no máximo? 16x9, maior resolução possível, 1920x1080 E as configurações avançadas de vídeo, alta, alta, alta e, a mais importante, né, os shaders, muito alto Fica pesado, mas não se consegue, não se enrola, é difícil, mano, porque eu estou acostumado a jogar no 4x3 e no 16x9 é um pouco diferente, mas não tem problema não Vamos lá, muito importante, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal e eu vou fazer uma brincadeira Durante o vídeo, em algum momento, eu vou deixar um código escondido A primeira pessoa que pegar esse código e mandar pra mim lá no Instagram com o Trendlink Ganha uma Desert Eagle Trigger Disclean, que é essa Desert Eagle que eu achei legal, da nova coleção Uma glockzinha dessa, também da nova coleção E o melhor, uma que acorde a 7 Slate Então assista o vídeo, pegue o código, manda no meu Instagram com o Trendlink O primeiro que fizer isso, ganha essas 3 skins Tamo junto? Bora! CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de 4 mil reais e mais 4 facas ainda não reveladas Além de um item especial, CSGO.net, link na descrição Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHURO1337, você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site, link na descrição Cupom CACHURO1337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade Vamos começar a partida, mano, é dust É só torcer para não ter hack Não ter no hack está ok, beleza? Pode torcer e cruzar os dedos Tudo, uma simpatia Ó, galera, bloc da nova caixa, bloc snakebite Mano, eu não achei essa glock feia, de verdade, não é a glock, mas é uma glock legalzinha Touch track ainda, mano, acho o glock touch track um bagulho muito safe, velho, muito da hora Pode ter carro, hein Oxe, B open? É nóis, B open É nada, eu tava open com o carro Boa, perdi nada Passei, mano, eu vou fazer uma loucura Au Au Ganhamos Esquece Esquece, pai Se não tem kit, perdeu Se não tem kit, perdeu Perdeu Não acredito, né Confia Aqui é a nova caixa, rapaziada Mano, o que é isso na minha tela, velho? Sai fora, velho Como assim? Não entendi Eu bango lá Muitas pessoas erram fazendo a bang no jump throw, cara Correto é só jogar e já era, tá ligado, hein? É o mais correto a se fazer Vou bagar uma centena aleatória Boa, Leo Ah, vou só plantar, mano Que isso, mano Varanda e embaixo Boa Ah, não quero isso na minha tela, não Só porque eu assinei o bagulho Tá aqui a K nova Slade, tá ligado? Não fiz loucura ainda Não tolei nada ainda em nenhuma Mas quem sabe Eu gostei da K, mano Ela é bem da hora, tá ligado? Ela é bem da hora Já que é MM Ah, dois puns Não tava cego, não É eco deles, tá, guys É ecozinho? Uhum 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 Bom, mano Vou tomar esses caminhos Vai, galera Banguei esses caminhos Tô cegado 80 no L 80 no L No L? What the fuck? Esse vai tá fundo, tá? Esse vai tá fundo, tá? Tá fundo, né? Boa, Gobe Boa Meu Deus, todo round Esse bagulho na minha tela, pai Aproveita que é o Torch TR, guys E mostrar uma skin Que eu gostei muito Vou comprar só pela resenha Essa Galil Nossa, ela é muito, filma Ela é muito safe Ela é muito, velho Mas não vou falar não Vou jogar com a cara que eu sou besta Com certeza Boa Tem mais um bomb O Chuléu joga muito, né? Já plantei Mano, não tá muito fofendo, não, velho Não pode vir fundo, não, né? Tem que ir Varanda, é varanda Não foi que eu vou fazer loucura Caiu Tomou, bebê Ah, a Jigolzinha Dava pra esquecer, mano A Jigol é legal O bom da Jigol E da K também São skins que ficaram baratas Então quem gostou, mano Segura um meizinho aí E já compra Porque vai tá bem safe Não escuro o baixo Ou escuro o alto Não escuro o baixo Pode ter outro no bomb ainda, tá? Pode ter no bomb ainda Ah, não Comeu meu fogo, velho Que que é isso? Plantei Olá, Marilene Meu Deus É isso, rapaziada Bom dia Tem bomb Peguei bomb Vai, Chuck Norris Você tem que ir pra cima, irmão Plante, plante Norris Mais um bomb Evanguei Tem que ir pra baranda Que queira Coforce Bora, amarelo Você era homem Nossa, cara Superdou 54, né? Ele vai pra ir pra baranda, Felipão Eu tô sem vida Eu vou ficar suave Pode estar aqui Boa É isso, galera Ó, galera Isso daqui é clássico Mas pra direita Aí isso Isso aqui Não, aqui, aqui, ó Aqui, ó E aí, galera, esse é pouco roubado, até outro bom, né, eu tô na porta na porta, coitado, mano, caramba, que pezinho, mano, já tem lá, já, acho que eu resolvo, eu tô, né, é bom, ah não, eu vi essa bang vindo, que é bang chucky, que é bang chucky, banguei errado, vai gobi, vai gobi, entre, entre gobi, Boa, 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 o time entra, o time entra, Não pode, pai, eu acho que foi pro bomb, foi pro bomb, Ele tá aqui naquela caixa, ele pode estar na esquerdinha, Confia, se quiser pegar a bomba e B, a B tá livre, Ah, B é do pai, Tira a cara, tira a cara, Não mais, pega a bomba e vai a, Confia, a Galil é forte, Então o pai virou entre fraggra agora, Passou pra direita, eu nem vi, bebê, eu nem te vi, irmão, Eu nem te vi, bebezão, Pô, passaram dois, mano, Ai, filha da mãe, scout, É a varanda, Hora de mudar então, Peguei varanda, Meu Deus, essa bala não existe, Alguma coisa vai ter, vai ter carro então, Tem Alp aqui no meio, Quer outra? Tem um scout no bom, Pô, vamo, vamo, vamo botar, mano, Fude, mano, Ai, morri, tô morto, Mas valeu, rapaziada, o mais difícil, É jogar nessa resolução, eu só jogo em 4x3, tá ligado? Parece que tá suave até, Duzentinho, tá ok, agora a foda é jogar nessa resolução, mano, Muito esquisita a movimentação, É uma coisa bizarro, mas vamo pra cima, Essa usta aqui, meu pai amado, Cê tá louco, Confia, mano, uma bala, Vamo ver a nova MP9, que eu também achei muito legal, Um monte de chamativa, bem colorida, Gostei bastante, São domínio na varanda aqui, B10 aqui, B10 aqui, B10 aqui, B10 aqui, Eu vou comer meio, mano, Fude-me, tomei de escuro, Vamo de novo, M4x4, guys, É forte, é B, mano, eu só vou ruxar, Eu só vou ruxar, Eu só vou ruxar desse aqui, tomei, Bebê, role a meio, então, Eu vou jogar solto e liso, Ah, não, vai se fude-me, Fude-me, Vamos, recorre, recorre, Vamos, recorre, Vamos, recorre, Passa mais um agora, Passa mais um agora, Tem um carro agora, Ah, não, mano, tomei, Meu Deus, meu Deus, GOV, É só, acho que nós, Meu Deus, Aí é foda, fudeu, aí fudeu, É isso, confia Porca no meio, vai, ti Ai, caralho, tem dois anex aí, Bombe. Ah não, como? Como? Banga agora. Banga, banguei. Banguei. Mais um. Cara, banguei não troca comigo, meu irmão. Calma, calma, calma. É isso, acabou. Acabou, 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 acabou. E tem um rampa aí. Esse rampa não ganha. Fala muito e é muito ruim. Fiz tudo certinho de TR, de CT, 4, 5 kills. Mas é isso, tá ligado? É difícil jogar essa resolução, galera. Não tô acostumado. Mas isso aí, que vem a opinião de vocês. O que vocês acharam, mano? Acho que a caça destaca muito, tá ligado? Gosto da M4? Pô, realmente é um item bonito, mas... Assim, o que vai pro meu gosto é skins do tipo da AK. Gostei da USP também, mas AK. AK e AK. Valeu, Felipão, pela Play. Tamo junto, meu irmão. Pô, foi bonito ali, né? Deu pra dar uma salada ali. Ah, foi god, foi god, foi god, mano. Valeu. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte conteúdo de qualidade, irmão. Relacionando o CSGO, o canal do Cachoro. És o canal perfeito para você. Então, ó. Se inscreve aí, ative o sininho. Tamo junto. Valeu. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um caixão 37. Fala. Tchau. Tchau.